Bom, estou indo agora para o primeiro show do ano, um show no interior, eu não lembro a cidade, já falo para vocês aqui no vlog, e hoje eu vou tentar fazer esse vlog pelo celular, então vamos ver se vai dar certo, se rolar eu vou gravar muito mais viagens e muito mais shows aqui para vocês. Então hoje vai ser um show legal, o primeiro show, e também fiquei sabendo que é um lugar que talvez eu possa conseguir um patrocínio, então eu vou mantendo vocês por dentro, mas vamos ver se rola esse patrocínio, e vamos nessa! E eu estou aqui no ponto de encontro agora para encontrar o resto da banda, e aí daqui a gente vai partir para esse primeiro show do ano, e é aquela história, né, você fica de férias, e aí depois vem o primeiro show do ano e você nunca sabe o que vai acontecer, será que a galera estudou nas férias, será que a galera tocou o repertório, então você, quando você está de férias aí, você costuma estudar o repertório da sua banda, você descobre se vai dar certo no primeiro show, me conta aí! Tchau! 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 Acabamos de chegar aqui no lugar do show, aqui como vocês já devem ter visto ali, olha aí, Ambev! Então como eu falei, o show de hoje é um show muito importante, porque a gente precisa mandar bem, que eu vou tentar um patrocínio aqui do Ambev, vai que rola, né? Agora a gente vai lá, preencher um cadastro, e assistir um vídeo de segurança para poder entrar na fábrica, vamos que vamos! O conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. O conceito de estratégia, em latim, estratégia. O conceito de estratégia, em latim, estratégia. Fim da montagem aqui. Hoje não teve passagem de som. Já estava tudo pronto aqui. A galera passou virtualmente. E em breve eu vou fazer um vídeo mostrando os timbres que eu uso aqui ao vivo. Eu estou a fim de trocar tudo. Dar uma reformulada aí. Tanto que estou usando os timbres, acho que de 2018 ainda, que foi o que eu programei. Então, para esse ano, eu estou querendo dar uma mudada. Assim que eu trocar, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Então, agora, procurar o camarim, trocar as cordas e daqui a pouco, hora do show. Showtime. E o figurino de hoje, olha. Visual praia. Boa, da showtime. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, senhoras e senhores! Um beijo pra vocês! Forte do ano pra todo mundo!